Oi gente, mais um vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Tem alguém apaixonado por você? E eu vou revelar as letras do nome, sobrenome ou do apelido Mas vamos saber se você já conhece essa pessoa? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir Tem alguém apaixonado por você? E vamos ver se você já conhece ou vai conhecer? Vou revelar a letra inicial do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa Então traz pra cá a sua energia A energia da mesa hoje é da mãe Iemanjá, tá pessoal? Quem gosta da mãe Iemanjá aí, fale nos comentários Coloque nos comentários o que você acha da mãe Iemanjá Eu sou o Cigano Igor, quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá bom? Tem alguém apaixonado por você? Vamos ver se você já conhece ou é uma pessoa nova Vou revelar as iniciais do nome e sobrenome ou do apelido Primeira opção, o cristal azul Segunda opção, o cristal vermelho Terceira opção, o cristal da cor verde Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro nosso vídeo não ficar tão extenso Primeira opção, o cristal da cor azul Eita, começando o nosso, hein gente? Tem alguém apaixonado por você, hein? Ou apaixonada? Vamos descobrir agora Bom, pra você que escolheu o cristal da cor azul Começamos com o ar de copos O ar de copos fala que você já conhece essa pessoa, tá gente? Você já conhece essa pessoa É uma pessoa que quer uma nova etapa com você Pode ser um ex-relacionamento Ou pode ser alguém que você conhece, mas você nunca se relacionou Fato é que essa pessoa quer uma nova etapa O que é uma nova etapa? Quer tentar de novo, ou se já teve alguma coisa com você Quer uma nova oportunidade E aqui fala que essa pessoa vai te trazer algum tipo de prosperidade Vai te trazer abundância Vai te trazer felicidade É uma pessoa que quer esse envolvimento com você E pretende sim viver um grande amor Um amor verdadeiro E muitos de vocês vão iniciar uma amizade com a pessoa Ou reiniciar E dessa amizade vocês vão seguindo etapa por etapa Essa pessoa aqui Entende que Pode sim fazer essa paixão virar amor E pretende sim te revelar isso Essa pessoa aqui, gente É um ser humano Que vocês Vou falar pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Pra ficar mais fácil Essa pessoa quer curar algum trauma que vocês tiveram no passado Muitos de vocês já tiveram relacionamento com essa pessoa E essa pessoa quer curar isso Essa pessoa hoje entende que tem capacidade pra resolver essa situação Esse mal entendido que vocês tiveram Ou até um relacionamento que não deu certo Então essa pessoa entende que pode sim Resgatar o amor Fazer com que vocês vivam essa paixão E daí possa viver alguma coisa mais séria O 4 de Copas fala Que é uma pessoa que te desapontou de alguma forma Quando teve esse relacionamento com você Por isso que é uma nova oportunidade Para poder trazer novidade pra você E demonstrar que está diferente Demonstrar que não é mais aquela pessoa Que você conheceu O 5 de Copas fala pra gente Que essa pessoa Realmente Está arrependido ou arrependida Por alguma coisa que te fez Quer sentar e conversar com você Uma conversa honesta Pra tentar resolver essa situação Para que vocês possam ter Um acerto de vez Vai te fazer um convite Pra vocês saírem Pra vocês tentarem Se acertar Essa pessoa hoje se encontra só Essa pessoa vem demonstrando carinho Demonstrando amor E entende que pode sim Vivenciar esse relacionamento com você Pra você Que nunca teve nada com essa pessoa Tá É um amigo Ou uma amiga do passado Essa pessoa quer ter esse envolvimento com você Acredita que Essa amizade pode passar Para um outro nível Essa amizade pode ir Para um outro patamar E aqui fala que Essa pessoa está com capacidade De demonstrar isso pra você Quer investir em você Quer demonstrar Que pode ser a pessoa Que vai sim trazer a felicidade Que você tanto deseja Essa pessoa está determinada Ou determinada A mudar a sua vida De uma forma boa A cumprimentar ela Essa pessoa deseja Tirar qualquer tipo de dúvida Que você possa ter Sobre ter um relacionamento Com ele ou com ela E essa pessoa Quer aproveitar essa oportunidade Não quer perder Essa pessoa aqui Vem com espírito Te trazer novidade pra você Essa pessoa vem Demonstrando Que você é uma pessoa maravilhosa O cinco de copas Fala que essa pessoa Acabou de se separar De alguém Ou se afastou de alguém E por isso Quer investir em você O ar de espadas Fala Que essa pessoa Vai te chamar Para ter uma conversa Assim Frente a frente E Sobre essa conversa Vai falar Tudo o que deseja De você O que pretende Vai colocar tudo Bem às claras Isso vai mexer Demais com você Por quê? É um ser humano Que age com muita honestidade Com muita clareza E falo que Depois que essa pessoa Transparecer Tudo o que quer Tudo o que deseja Com você Você vai cair Na realidade Que você pode sim Dar certo Com esse ser humano Falo pra você Essa pessoa Vem com bom senso Vem com verdade Vem com equilíbrio Demonstrando A pessoa Que é de verdade O rei de paus Fala que essa pessoa aqui Está tomando força E coragem Pra tomar iniciativa E te fazer um convite Essa pessoa Quer demonstrar O que sente O que quer Vai falar Que tem sim Uma paixão Por você E não é de hoje Essa pessoa Sempre te olhou De uma forma Diferente E essa pessoa Vai demonstrar isso Essa pessoa Vai se comunicar Com você E vejo sim A possibilidade De vocês concluírem Isso juntos Muitos de vocês Vão ficar juntos Ou já estão até Ficando de vez em quando Mas a tendência É que vocês Fiquem de uma forma maior Pra quem era um Triângulo amoroso Não tinha nada sério Mas era um triângulo Um quadro Seja lá o que for Esse ser humano Vai optar por você Eu vejo aqui Essa pessoa Querendo sim Ficar com você Querendo sim Assumir alguma coisa Com você Essa pessoa Hoje está ciente Do seu valor E está decidido Ou decidida A vivenciar Um relacionamento Amoroso Com você Vamos revelar As letras Das iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Que você escolheu Pra você Do cristal azul Lembrando Mesmo que não Combine as letras Não quer dizer Que a tiragem Não seja pra você São muitas pessoas Então você tem que Entender que É uma tiragem Generalizada Vamos ver As letras Das iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Traz pra cá Sua energia Vamos ver A primeira letra Pra você Que escolheu O cristal azul Primeira letra É o J Segunda letra 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 P Terceira letra É o F Quarta letra É o U Quinta letra É o C E a sexta letra É o Y Do nome Sobrenome Ou do apelido Eu sou o Cigano Igor Pessoal Preste atenção Preste atenção Participe da nossa promoção Onde eu Cigano Igor Respondo cinco perguntas Por um valor simbólico Nosso whatsapp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De nove horas às dezoito horas De segunda a sábado Ok? Resposta é dada via gravação de áudio Gravação de vídeo Ligação de áudio Ou até mesmo ligação de vídeo E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Quero mandar uma lua para Portugal França Inglaterra Holanda México Pessoal da Suécia Japão Participando Meu Brasilzão querido Beijo para todos Cristal da cor vermelha Tem alguém apaixonado por você Ou apaixonada E vamos ver se você já conhece Vou revelar a letra do nome Do sobrenome Ou do apelido Só cartas pretas Bom, começamos com o Ais de Paus aqui Sim Tem alguém Vou falar primeiro Para quem já teve relacionamento Com essa pessoa, tá? Bom, o Ais de Paus fala que sim Tem alguém apaixonado por você É alguém que já passou na sua vida Que quer o reinício Essa pessoa tem muita paixão Tem um desejo sexual muito forte, tá? E essa pessoa Você já pode ter ficado com ele Ou com ela Sim, tá gente? E essa pessoa Hoje Ela Ou ele Quer se arriscar novamente Acreditando nessa oportunidade Vai te chamar para sair Essa pessoa acredita que A energia de vocês é muito boa Vocês combinam Plenamente E essa pessoa E essa pessoa Pensa em se declarar por você Essa pessoa Pensa em agir com entidade Com clareza Falando o que quer O que deseja Se você está solteiro Ou solteiro é por pouco tempo Você vai estar no relacionamento logo E provavelmente Vai ser com essa pessoa Algum tipo de relacionamento O oito de espadas Fala para a gente Que essa pessoa Que hoje Está meio triste Por quê? Não sabe Não tem a certeza Do que você vai fazer, tá? Mas sim Essa pessoa Vem até você Vai falar o que pensa E o que sente Por que que essa pessoa Deve estar triste? Ou te viu com alguém Ou alguém falou Que você está com alguém Ou está gostando de alguém Isso mexeu um pouco Com essa pessoa, tá? Mas essa pessoa Vem até você Com clareza Vai falar o que sente Para tentar Saber se vai dar certo ou não Mas essa pessoa Vai se arriscar O quatro de paus Fala de estabilidade De planos e momentos felizes Essa pessoa Vai sim Se pronunciar E vai demonstrar Para você Tudo isso Que foi falado Demonstrando Que quer ficar com você Demonstrando alegrias E acreditando Na possibilidade Sim De vocês ficarem juntos Essa pessoa Longe de você Está carregando O mundo nas costas Ou essa pessoa Está vendo Que você não está Passando por um bom período Porque essa pessoa De uma certa forma Te vigia E por isso Que vai se aproximar Acreditando Que vocês podem sim Ficar juntos Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa É o ser humano Que olha para você Te deseja Vocês frequentam O mesmo lugar Ou já frequentaram E essa pessoa Aqui hoje Quer mudar A vida dele A vida dela E quer se envolver E essa pessoa Olha para você De uma maneira Diferente Essa pessoa Te vê Como uma pessoa Diferente E tem muito desejo Homossexual Essa pessoa Acredita muito Que pode ser O ser humano Que vai realmente Conquistar o seu coraçãozinho Você que está vendo Esse vídeo Você passa na rua Essa pessoa Fica vendo Ou essa pessoa Fica vendo As suas fotos Alguma rede social Mas fato é Que esse ser humano Aqui hoje Está vibrando Uma energia De aproximação Com você Tem sim Uma paixão Muito forte Essa pessoa Acredita muito Que por medo De te perder Vai agir Entendeu Essa pessoa Vai agir com rapidez Porque tem até medo Que você siga A sua vida Três de espadas Fala que essa pessoa Aqui hoje Está com mais clareza Está com mais certeza Do que quer Ou seja Não é um machismo Não é uma paixãozinha Essa pessoa Sabe que quer você Sabe que deseja você E por isso Está disposto Ou disposta A lutar por você Você entende isso? E o 4 de paus Fala De momentos felizes Entre vocês De celebração De amizade Recompensada Ou seja É aquela amizade Que tem tudo Para virar alguma coisa Vocês vão entrar Numa harmonia E muitos de vocês Vão iniciar sim O relacionamento Por que? Você que está vendo Esse vídeo Você pode estar Com algum tipo De ferida no coração Algum tipo De solidão E essa pessoa Vai se aproximar Nesse momento exato E isso vai realmente Ser bom Para você também Porque ninguém Merece ficar só Né? E falo para você Essa pessoa Tem um coração bom E vai demonstrar Isso para você Tá? Essa pessoa Chega forte Mexendo com a sua cabeça Mexendo com a sua imaginação Por mais que você Viesse Fugindo de relacionamento Se estivesse dando um tempo Ou não estivesse Nem pensando nisso Por isso que chega Até você Esse relacionamento Essa oportunidade De relacionamento Porque você jogou Para o universo Quando joga Para o universo As coisas Ficam mais fáceis Vamos revelar As letras Das iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Lembrando Coloque três vezes O número sete Nos comentários E a palavra Ativar Ative a energia Da mãe Emanjá Na sua vida Peça a mãe Emanjá Tudo aquilo que você quer Peça com fé E você vai ter A mãe Emanjá Ela realiza Tudo, tudo, tudo Tudo Eu sou o Cigano Igor Vamos ver a primeira letra Da pessoa Que está apaixonada Por você Letra do nome Sobrenome Ou do apelido Para você Que escolheu O cristal vermelho Primeira letra É o R Segunda letra É a letra M Terceira letra É a letra Q Quarta letra É o G Quinta letra É o A E a sexta E a última letra É o L Do nome Sobrenome Do apelido Da pessoa Que está apaixonado Por você Ou apaixonada Que gostoso, hein? Pessoal Lembrando a vocês Participe das nossas Promoções Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Whatsapp na tela do vídeo Resposta é dada no mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Tá, pessoal? Resposta é dada sempre no mesmo dia Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Ligação de áudio Ou ligação de vídeo Tá bom? E fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Já deixou seu like? Já compartilhou o vídeo? Se fez isso, gratidão Eu desejo que Tudo de bom Caia na sua vida Cristal da cor roxa Tem alguém apaixonado por você? Vamos ver se você já conhece Vou revelar as iniciais As iniciais da letra Do nome Do sobrenome Ou do apelido Traz pra cá Sua energia Bom Você que escolheu O cristal roxo Meu amigo ou minha amiga Essa pessoa aqui Eu vou falar primeiro Pra quem Já conhece essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que você conhece É uma pessoa Que quer renovar As coisas entre vocês Provavelmente Você já teve Um relacionamento Com esse ser humano Já ficou Já teve alguma coisa E essa pessoa Quer renovar isso Essa pessoa Quer até mesmo Se declarar pra você Essa pessoa Quer falar O que sente O que deseja Por você Essa pessoa O dois de copas Fala que tem Uma paixão Muito forte Essa pessoa Quer essa reconciliação Essa pessoa Quer Essa nova etapa Com você Essa pessoa Tem um amor Verdadeiro Por você Não conseguiu Te esquecer Depois que vocês Ficaram Ou tiveram Esse relacionamento Essa pessoa Não conseguiu Seguir a vida Adiante Porque te vê De uma maneira Única Essa pessoa Acredita que você É a mulher Ou o homem Ideal Tá? Então essa pessoa Está muito apegada A você ainda Essa pessoa Que acredita Que vocês ainda Vão vivenciar Uma história Esse ser humano Pretende te fazer Algum tipo De convite Essa pessoa Que tem uma atração Muito forte Por você Essa pessoa Acredita que você É um presente De Deus Tá? E vem novidade Vem novidade Pro caminho de vocês Haverá sim Uma comunicação E vejo Que essa pessoa Quer cuidar De você Essa pessoa Quer demonstrar Pra você Que pode ser O homem Ou a mulher Da sua vida A pessoa Quer agarrar O momento Presente Ou seja A pessoa Quer fazer Desse momento Presente Um momento Único Pra uma aproximação Com você Essa pessoa Acredita que vocês Podem até Formar uma família Futuramente Ou podem Reconstruir a família A pessoa Entende que você É a concretização Da estabilidade Do amor Essa pessoa Que quer uma chance De te amar De novo Essa pessoa Que quer Noivar Que quer casar Que quer morar junto Algum tipo De relacionamento sério Esse ser humano Quer com você Por quê? Entende que você É uma pessoa Maravilhosa E muitos De vocês Vão ter Estabilidade Financeira Amorosa Com essa pessoa Vem uma harmonia Pra vocês Vem momentos Positivos Vem felicidade Pra vocês Caso vocês Fiquem juntos Você vai colher Sim Muita prosperidade Muita harmonia Alguém Que tem muitos Sentimentos Por você Vai te alegrar Bastante A espiritualidade Através da Mãe Já fala Já fala Que essa pessoa Realmente Tem uma paixão Muito forte Por você O 3 de ouro Fala de sucesso De estabilidade Fala de alegrias Fala de superação De problemas Da vida de vocês E fala de uma Alegria Real Fala de um amor Verdadeiro Aqui fala Que essa pessoa Não está Blefando com você Esse ser humano Gosta de você Gosta de verdade Vai fazer de tudo Pra equilibrar as coisas E o impulso Vai fazer com Essa pessoa Lá até você Essa pessoa Lá até você Disposta Disposta E demonstrar O que sente Essa pessoa Negava muito Os sentimentos Pra ele mesmo Ou pra ela mesmo Mas agora Decidiu assumir E vai tirar Os bloqueios Que atrapalhavam A vida dele Ou a vida dela Pra você Que nunca teve Nada com essa pessoa Ou não sabe Nem quem é Essa pessoa Uma pessoa Vai vir até você Vai se declarar Essa pessoa Vai ficar te olhando Você vai perceber Que esse ser humano Está te olhando Te desejando De uma forma diferente Vai ser um contato Que vai mexer Com você Do nada E o Deus de Copas Fala que Por mais que comece Dessa maneira Tem tudo Pra dar certo Porque vai ser Vai virar uma amizade Dessa amizade As coisas vão fluir De uma maneira Que você vai até Se impressionar Eu vejo As coisas fluindo Na sua vida amorosa Através dessa pessoa Essa pessoa Vai te fazer um convite Você vai ficar Meio assim Pra aceitar ou não Mas vai ser muito bom Você aceitar esse convite Essa pessoa Vai demonstrar Atração O desejo Que tem por você E vejo As coisas fluindo Tem gente Que já conhece Mas nunca teve Nada com essa pessoa E teve gente Que vai conhecer Tá Mas o fato é Que é uma pessoa Que vem Disposta Ou disposta Ao envolvimento Essa pessoa Chega Chegando E com uma Com uma energia Maravilhosa De amor De prosperidade De carinho De dedicação Tudo que você Precisa Muitos de vocês Vão a um lugar comum Essa pessoa Fica te olhando Ou essa pessoa Fica te admirando Aqui já houve Algum tipo de contato Tá Ou vocês já tiveram Algum contato Em outras vidas Mas aqui A energia é muito forte Vocês tem amigos Em comum também Vem estabilidade Pra vocês O 3 de ouro Fala de sucesso De felicidade Fala de superação De alegrias Ou seja Esse envolvimento De vocês Vai trazer Pra você E pra essa pessoa Um equilíbrio Formidável Vai trazer pra vocês O paixão O amor A amizade A completude Muitos de vocês Estavam querendo Alguém assim Pra dividir a vida Pra dividir o tempo E essa pessoa Chega Chega até você Vibrando uma energia De amor De prosperidade De felicidade O 2 de ouro Fala Não Desculpa O 2 de copa O 2 de espadas Fala De equilíbrio Fala de escolhas Essa pessoa Vai chegar Até você Mas parece Que você Também tem Uma outra pessoa Nos seus caminhos Ou você tem Ou você quer Uma outra pessoa Aqui fala Que você vai ter Que escolher Pra poder vivenciar Tudo isso Que foi falado Oportunidade Você vai ter Só vai depender Única E exclusivamente De você A espiritualidade Está te trazendo Um presente Que você Tanto queria A escolha É sua Do que você Vai fazer Vamos descobrir As iniciais Do nome Do sobrenome Ou do apelido Dessa pessoa Traz pra cá Sua energia Lembrando que é uma Leitura generalizada Intuitiva Mas o importante Que tem alguém Apaixonado por você Ei, beleza Participe das nossas Promoções Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela do vídeo Resposta dada No mesmo dia De nove horas Às dezoito horas De segunda a sábado Ok? Primeira letra Da pessoa Que está apaixonada Ou apaixonada Por você A letra T Segunda letra A letra D Terceira letra A letra S Quarta letra A letra M Opa Quinta letra A letra B E a sexta E última letra A letra Z Do nome Sobrenome Do apelido Da pessoa Que está apaixonado Ou apaixonada Por você Gostou? Deixe o seu like Se inscreva no canal Um beijo no coração Do Cigano Igor Fique em paz